E a Câmara dos Vereadores de Glicério instaurou uma CEI, que é uma comissão especial de inquérito, para apurar uma denúncia de intolerância religiosa contra o prefeito da cidade, Wildo de Souza. Ele publicou ofensas contra religiões de matriz africana em uma rede social. Macumbeiros têm pacto com o diabo. Essa foi uma das frases publicadas pelo prefeito de Glicério, Wildo de Souza, em uma rede social. Vocês são vazios de Deus no coração, porque quem habita na sua casa e na sua vida é o diabo. E mais adiante, ele afirma, meu Deus é infinitamente maior que seu diabo e sua maldade. Em um comentário na própria postagem, ele ainda afirma, nunca vi macumbeiro fazer o bem. Macumba, se for religião, não deve vir de Deus. A publicação chamou a atenção do Paulo, que é professor de filosofia e sociologia, e também praticante de uma religião de matriz africana. Para ele, o prefeito praticou intolerância religiosa. Quando eu vi essa publicação, o sentimento foi de revolta. A forma que ele generalizou uma cultura religiosa, incitando que todas as pessoas que praticam a religião de matriz africana são pessoas ruins, são pessoas do mal, são pessoas que só praticam o mal. E não é verdade, isso é uma inverdade que não se enquadra na fala dele. Ele precisa conhecer primeiro a religião. O professor decidiu registrar um boletim de ocorrência. Ele também procurou a Câmara dos Vereadores para denunciar o caso. Crime de intolerância religiosa, de preconceito, isso é um racismo. A forma que ele usa, isso é um preconceito absurdo. E eu espero, de coração, que as autoridades competentes façam cumprir a lei. A lei está aí para ser cumprida. A Câmara de Vereadores de Glicério instaurou uma CEI, que é uma comissão especial de inquérito, para apurar se o prefeito Hildo de Souza cometeu o crime de intolerância religiosa. O prazo para o encerramento dessa comissão é de 90 dias. A Câmara também encaminhou um pedido para que a Promotoria de Justiça acompanhe as investigações. O boletim de ocorrência também foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Aracatuba, que instaurou um procedimento para apurar a intolerância religiosa. A pena para esse tipo de caso é branda. Detenção de um mês a um ano e multa. Nas ruas da pequena Glicério, o assunto gerou muita repercussão. Ele fez uma coisa muito errada, que não pode se envolver esse negócio de religião com política. E nós entramos em contato com o prefeito Hildo de Souza, do PSDB, que não quis gravar entrevista, mas disse em nota que fez a postagem depois de ser vítima de ataques e também de um suposto ritual envolvendo fotos da família dele, animais e objetos que foram enviados à casa onde o prefeito mora. O prefeito também pediu desculpas caso alguém tenha se sentido ofendido com as postagens. Música 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 Vamos lá.